Você quer começar a trabalhar com Steel Frame, mas não sabe como precificar uma obra. Você escutou falar que Steel Frame ganha nos custos indiretos, que o material é mais caro e ponto final, e a mão de obra é mais barata, mas ao mesmo tempo perder e ganhar mais? Ué, como é que funciona isso? Pois é, se você não me conhece, sou Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso também. Estou no mercado de Steel Frame já há bastante tempo, por ser tudo que você possa imaginar de obra. Fechei muitos contratos, na verdade, não são poucos não, viu? É mais de 100 milhões de contratos, 100% de Steel Frame, espalhado por todo o Brasil. E esse é o bloco, o negócio da Steel Frame. Voltado especialmente pra você, construtor, empresário, empreiteiro, galera do business que gosta de negócio. Vou mostrar como é que você vai começar a ter sucesso no mercado e se destacar da concorrência, montando um negócio consolidado. Primeira dica importante que eu vou começar aqui então pra você. Às vezes, ao longo do ano, eu faço a Maratona do Orçamento Perfeito. A Maratona do Orçamento Perfeito é um evento que acontece online e ao vivo em que eu faço um orçamento passo a passo, tete a tete, com você de Steel Frame e mostro que o Steel Frame pode sim ser o mesmo preço ou até mais barato que uma obra de alcanaria. Então se um dia você quiser saber no detalhe e ver o que está acontecendo nesse evento, não deixa de se inscrever e participar dele não, viu? Agora, segunda dica que a gente vai começar a falar de custo. Primeiro ponto importante que você tem que entender. Quando a gente fala de orçamento de uma obra, a gente tem que separar sempre os custos diretos e os custos indiretos de uma construção. E o Steel Frame ganha sim quando a gente fala de indiretos. Isso por quê? Numa obra de construção tradicional, a diferença, né, entre material e mão de obra, normalmente é o quê? É 50% de material e 50% de mão de obra? Normalmente fica assim, né? E aí automaticamente os nossos custos indiretos de mão de obra se tornam muito superiores e os custos indiretos de material também é o que eu vou explicar pra você agora, tá? Agora, quando a gente começa a falar de Steel Frame, a nossa proporção é mais diferenciada. A gente trabalha com 80% material e 20% mão de obra. E os nossos custos indiretos de mão de obra automaticamente caem bastante. E aí, vamos começar passo a passo. Então, primeiro ponto, você já entendeu que custo direto, material e mão de obra. Agora, quando a gente fala de custo indireto, a gente separa em três etapas. A gente separa em tributos, que são os impostos que a gente paga. E em obra de Steel Frame, a gente paga imposto normal, qualquer obra tradicional. A gente paga FDTS, INSS, a gente paga ISS, PIS, COFINS. Se você tiver no Simples, você vai pagar o imposto do Simples. O importante é você sempre separar a tributação, que a gente tem tributação em cima dos materiais e tributação em cima da mão de obra. Beleza? Se você jogar na mão de obra, a gente ganha. Então, o primeiro custo indireto que você tem que saber é esse. São os tributos, né? Que são os nossos impostos que incidem sobre a nossa construção. Agora, quando a gente fala de outros dois custos indiretos, que são os custos indiretos ligados ao material e os custos diretos ligados à mão de obra, eles se tornam um pouco mais diferentes da construção tradicional. Primeiro ponto, né? Quais são os custos indiretos ligados ao material? A gente tem o frete, a gente tem o armazenamento, a gente tem o transporte horizontal e vertical por dentro da obra. Então, a gente tem alguns pontos que a gente precisa tomar cuidado. Primeiro ponto, quando a gente fala de frete, Por que o steel frame sai bem mais barato que a construção tradicional? Não sei. Pra você ter ideia, uma obra de steel frame, ela é em média cinco vezes mais leve do que uma obra tradicional. E quando a gente pensa em leveza... Ai, Eliane, e aí leveza? Leveza impacta diretamente no quê? No transporte dos materiais, no frete, no deslocamento. Então, numa construção tradicional, automaticamente, então, você gasta o quê? E praticamente cinco vezes mais em frete do que uma obra de steel frame. E é muito importante que tem muita gente que, na hora de fazer um orçamento, esquece de levar em conta o frete. Ah, eu tô passada, chocada. E a gente tem que lembrar sempre dele, porque ele, muitas vezes, pode inviabilizar ou viabilizar uma construção. E, nesse caso, o steel frame é muito viável em diversas regiões do Brasil, exatamente por causa do frete, sabia? Que é onde custa uma fortuna pra chegar cimento, tijolo, areia, etc., brita. O steel frame chega com muito mais facilidade, exatamente por causa disso, do volume, que a gente tem bem menos material. Segundo ponto muito importante. Dependendo da construção que você trabalha, a gente tem problemas com o transporte vertical e horizontal dentro da obra. E quando a gente fala disso, é o quê? É quando a gente tem que, às vezes, precisar de um monque, a gente precisa de uma cremalheira, a gente precisa de uma mini grua, nem que seja uma talhazinha pra ficar subindo o material. Tudo isso é custo. Agora, quando a gente fala do steel frame, todos os materiais, eles são muito leves, né? Se você pensar uma coloca de gesso das 8kg por quadrado, olha só isso, bem leve, né? Então, quando a gente passa, né, pra obras de construção a seco, drywall, steel frame, construção de modulares, a gente consegue trabalhar com o transporte quase 100% na mão. A gente não precisa de equipamentos especiais por causa do peso. Mesma coisa, por exemplo, obras de estrutura metálica, as pesadas, gente. A gente não faz sem muito, praticamente, né? Como é que você vai carregar aqueles ferros pesadões, não bônus? Não tem como. Então vai outro ponto que o steel frame sai ganhando nos indiretos e que você tem que, cara, pra calcular e pensar quantos momentos da sua construção. Outro ponto, transporte horizontal. A gente tem bem menos volume. Lembra de 5 meses menos volume? E o transporte horizontal vai ter que acontecer. Se eu tenho material num ponto e ele tem que ser instalado num outro ponto, independente se é tijolo, brita, cimento, né? Ou se é placa, se é perfil, eu vou precisar do transporte acontecer. Só que, como a gente tem menos material, menos volume, o que a gente faz? Menos viagens. E acaba com menos equipamentos, né? Sabe aquele famoso carrinho de mão? Pois é, em uma obra de steel frame a gente não tem carrinho de mão. Não tem carrinho de mão. Então a gente tem bem menos custo de servente de mão de obra fazendo esse transporte e de ferramentas também. Então você viu? E de bombeira, quando a gente fala de custos indiretos, de uma obra de steel frame conectada ao material, você trouxe muita economia no frete, muita economia no transporte vertical e muita economia no transporte horizontal. Agora, quando a gente fala de custos indiretos conectados à mão de obra, o que a gente tem, né? A gente sabe que uma obra de steel frame, a gente falou agora há pouco, ela tem que ser pelo menos três vezes mais rápida do que de uma alvenaria tradicional. Certo? Ah, Helena, e aí? O que o tempo tem ainda com isso? Muito importante. A maior parte dos seus custos indiretos conectados à mão de obra é o quê? É transporte e alimentação. Quando não tem hospedagem, porque a obra é em outro lugar. E quando você tem uma obra que dura menos tempo e seus custos, com transporte, hospedagem e alimentação, por exemplo, se tornam muito inferiores. Fora que tem um ponto muito importante. O volume de pessoas necessárias para se executar uma obra de steel frame, normalmente é 25% do volume de pessoas necessárias para se executar uma obra de alvenaria tradicional. exemplo, se numa obra de alvenaria tradicional eu precisaria de 12 pessoas, numa obra de steel frame eu vou precisar do quê? De 12 dividido por 4, 3 pessoas. Pois é. Então é uma diferença muito grande que a gente tem, né? E que você tem que levar em conta. Que isso vai influenciar o quê? Quando você bota tempo de obra versus diferença do volume de pessoas... Gente, essa economia dos custos indiretos de mão de obra vai aí embaixo. Vai para um ponto que eu quero que você pare e pense, né? Lembra que a gente falou que no steel frame o material é mais caro que a alvenaria? Ponto final. Mas no final as obras ficam mais ou menos do mesmo preço. Nessa daqui na tradicional, você bota mais dinheiro na mão das pessoas. Nessa daqui você bota mais dinheiro no material. O que que fica com você quando uma obra acaba? As pessoas que construíram ou o material? O material? Então é melhor você investir no quê? Você investir mais em pessoas ou mais em material? Fica esse ponto, fica essa balança. Eu quero que é isso que você entenda. Então quando a gente fala de uma obra de steel frame, os custos indiretos são importantíssimos sim. E o que que acontece? Qual que é o grande problema do mercado? A grande maioria das pessoas não sabe orçar uma obra. Não sabe orçar uma obra de steel frame. Então, por exemplo, na última maratona do orçamento perfeito, o que que a gente teve? A gente teve uma casa, 54 metros quadrados, que a gente chegou no valor de 80 mil reais, o valor de venda dela. Desses 80 mil, 40 mil foi destinado para material. Custo direto de material. 10 mil foi destinado para custos diretos de mão de obra. Isso aí já foi o quê? 50, falta 30. 10 mil foi o lucro e 20 mil foi para os indiretos. Então o que que acontece? Esses 20 mil de indiretos ainda, a gente teve 10 mil de tributos e sobrou 10 mil para as despesas de mão de obra, frete e tudo mais. Olha só como é econômico. Enquanto numa construção tradicional, você não ia gastar só 10 mil de indiretos, você ia gastar muito mais que isso. Você pode ter certeza. E da mesma forma que numa construção tradicional, você não ia gastar só 10 mil de mão de obra, você ia gastar muito mais que isso. Então quando eu faço essas divisões, é muito importante você ter noção e você botar no papel. Quanto que você vai gastar de frete? Quanto que você vai gastar de servente? Quanto que você vai gastar de equipamento? Quanto que você vai gastar de alimentação e transporte? Gente, teve a época que eu pensei de verdade em montar um food truck para alimentar as minhas equipes. O dinheiro que eu estava gastando de comida? Minha delicórdia, Jesus! E eu quero que você pare e pense nisso. E esse exatamente é o intuito aqui do nosso bloco, o negócio é a Steel Friend. É para você parar e pensar empresarialmente sobre os seus custos e sobre as suas escolhas e o que vale a pena ou não para você. Se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir mais vídeos do especial. Para você assistir é muito fácil, basta você se inscrever aqui embaixo no botão, ativar o sininho de alerta. Se você gostou desse vídeo e se você gostou do que eu passei aqui para você, não deixe de deixar aquele like ou então um comentário aqui embaixo. A gente se vê por aí, grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.